Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou analista de marketing da RockContent. A dica que eu tenho para vocês hoje é sobre produção de conteúdo. Afinal, é melhor produzir conteúdo apenas internamente ou externamente? Nenhuma das duas opções, de acordo com a nossa pesquisa Contentions 2016. As empresas que combinam produção interna com produção externa se consideram 12% mais bem-sucedidas. E isso temos publicação bem simples. Empresas que produzem apenas internamente normalmente não tem braço suficiente para produzir tanto conteúdo, já que a gente viu que a maior parte das empresas contam com apenas um funcionário na sua equipe de marketing. Por outro lado, produzir apenas externamente também não é legal, já que os conteúdos de fundo de funil, em que você fala principalmente da sua própria empresa, não há ninguém melhor para falar do que você, que entende sobre o seu produto. É isso, se você gostou da nossa dica, curte compartilhando nas suas redes sociais. Tchau. Tchau. Tchau.